A China está em alerta para um novo vírus que causa forte pneumonia. O vírus que se dissemina rapidamente. O mundo atingiu meio milhão de casos. O número de mortos no Brasil é o maior da América Latina. Cresce em ritmo acelerado para aplaudir os profissionais de saúde. 1.270 óbitos à necessidade de proteger vidas. 1.270 óbitos à necessidade de proteger vidas. O medo de sair na rua, de ir ao supermercado, de não poder abraçar as pessoas que a gente ama, tomaram conta do nosso cotidiano. Infelizmente, começamos a perder entes queridos. Memorial da Gratidão, Anne Higgs. É uma homenagem a todos os profissionais da saúde que sintetiza os sentimentos de tristeza, perseverança e gratidão. Será uma maneira de refletirmos sobre a pandemia através de uma linguagem artística. Para mim, é uma oportunidade única, como médico e como artista, participar deste momento. O Brasil tem o primeiro caso confirmado de coronavírus. Ao chegar no Brasil, o coronavírus gerou diferentes projeções sobre o número de vítimas que poderia causar. No dia 17 de junho, atingimos 500 mil. Quase um ano e sete meses depois do Brasil registrar a primeira morte por Covid, o país ultrapassou oficialmente mais esse marco trágico na pandemia. O total de vítimas da Covid-19 chegou a 600 mil. Na linha de frente, eles se expõem todos os dias. Muitos se infectam e até morrem para salvar vidas. Doença que todo mundo ainda desconhece de. Você não tem o apoio da família, não tem a presença. É morrer na solidão. A enfermeira Mônica Calazans, de 54 anos, recebeu a primeira dose da Coronavac. São Paulo, tão pequenininha, tanta pesquisa, tanta gente, tantas horas de trabalho, pesquisa. São Paulo, tão pequenininha, tanta gente, tantas horas de trabalho, pesquisa, tanta gente, tantas horas de trabalho, pesquisa. Música Música Amém. Amém.